Durante um evento na Europa, o ex-presidente Michel Temer rebateu as manifestações recentes do PT sobre o impeachment de Dilma Rousseff. Confira mais detalhes na reportagem de Daniel Lian. O ex-presidente da República, Michel Temer, afirmou em Milão, na Itália, que existe uma democracia extraordinária no Brasil e que nada irá abalar as instituições do país. Durante sua fala para empresários italianos e brasileiros, ele destacou as reformas realizadas no Brasil desde o governo de José Sarney na década de 80 e fez questão de elogiar cada um dos ex-presidentes de lá pra cá, mas excluiu o nome de Jair Bolsonaro. De igual maneira, o presidente Lula, o Fernando Henrique, quando fez as reformas que acabei de mencionar, o Lula, quando tornou visível a pobreza do país e propôs fórmulas, a senhora presidente Dilma, quando chegou e deu sequência àquilo que foi feito anteriormente, eu próprio, convenhamos, pelas reformas que fiz. Em meio aos elogios, o ex-presidente da República, Michel Temer, afirmou que foi preciso coragem durante sua gestão para levar uma importante reforma adiante, a trabalhista. Se você sabe que mexer em dinheiro de trabalho é mexer em vespeiro, mas nós fizemos mediante diálogo e só existe diálogo porque existe uma democracia extraordinária no Brasil, porque as instituições democráticas estão suficientemente estratificadas. Nada pode abalá-las. Michel Temer ainda criticou o presidente Lula sobre as falas de que teria havido golpe quando assumiu o poder após o impeachment de Dilma Rousseff. Ele disse que golpe seria não deixar o vice assumir. A condenação ou não deu-se no Congresso Nacional. Essa história, dizer que é golpe, francamente, é porque não se lê a Constituição, né? A Constituição diz, se o presidente é afastado, assume o vice. Golpe deveria se tentar sem fazer com que o vice-presidente o assumisse. O ex-presidente indicou que as ações que foram tomadas ao longo dos anos possibilitaram a presença mais acentuada do Brasil internacionalmente, inclusive com a atração de investimentos. Acompanha! 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 Vamos lá.